Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira, dia 12 de julho. Vamos aos destaques desta edição. Chega o inverno e com ele também vem vários problemas de saúde, principalmente em crianças. Baixas temperaturas intensificam o trabalho da Ronda Social em Santa Cruz do Sul. O projeto Universidade do Adulto Maior realiza mais uma edição do programa Teia de Saberes. A possibilidade de trazer esse público aqui para dentro, absorver a experiência acumulada na vida de cada um, é muito importante nessa troca de experiência. A Unisca é a quinta universidade do país com o menor índice de evasão de alunos. E ainda, conheça uma nova atividade do Festival Santa Cruz de Cinema. Fique conosco. Unisca Notícias começa agora. O semestre aqui na Unisca já acabou, mas durante esta semana, uma galera aproveitou um evento que tem cara e jeito de semana acadêmica. Os alunos do projeto Universidade do Adulto Maior, o Uniama, participaram de diversas atividades do programa Terceira Idade da Unisca. Por meio de vários convidados e troca de ideias, o envelhecimento com saúde é trabalhado de forma dinâmica e alegre. Um cumprimento no amigo, o afinar do violão, o último pronto para apresentação. Também é preciso aquecer a voz antes da melodia. Tudo isso faz parte do evento Teia de Saberes, que em sua quinta edição tem como tema envelhecer com saúde. E quem não abre mão disso é o seu amado. Desde jovem, o esporte faz parte da vida dele. Hoje, com 87 anos e aluno do projeto da Unisca Universidade do Adulto Maior, a prática esportiva segue a pleno vapor. Exatamente a conservação da saúde, né? A dona Osvaldina, assim como o seu amado, veio pilchada. Mas eles têm mais coisas em comum do que o amor pela tradição gaúcha. São colegas de aula e buscam juntos, seja pela prática ou teoria, uma melhor qualidade de vida. Aqui eu faço informática, aula de informática. E daí a dança, que é o grupo de dança também, que é da Unisca, que é do Uniama também. Tudo é bom pra gente, todas as modalidades que tem aqui é bom. O ato de envelhecer, que é um processo fisiológico, ele estava e ainda continua carregado de uma série de tabus e mitos. E a naturalização, o entendimento desse processo por parte de todas as gerações é importante pra que a gente consiga ter uma qualidade de vida percebida melhor na terceira idade. Então, o fato do avô e da avó frequentarem uma universidade é uma quebra de paradigma pra unidade familiar. Então, isso faz muita diferença. O evento acontece anualmente e, além dos alunos, é aberto à comunidade. A palestra de abertura foi com a jornalista Laura Medina. Especialista em saúde e bem-estar, ela apresenta um programa sobre o assunto na Band RS. E foi com bom humor, entusiasmo e interação com o público que a conversa aconteceu. Hoje, reunindo vários profissionais da área da saúde, professores aqui da universidade, da área da psicologia, da nutrição, da enfermagem, pessoas ligadas à arte, tudo, porque o ser humano é muito complexo e nós precisamos ter esse olhar amplo. Tudo, um pedacinho de cada, faz com que a gente consiga realmente viver melhor, viver mais, com mais saúde. Durante duas horas e meia, parece muito tempo, mas tem tanta gente pra subir ao palco e eu vou comandar toda essa história com alegria, com boas energias, que possa ser uma tarde com conteúdo, mas também com muita alegria, descontração e bom humor. Mais do que um evento voltado aos alunos do Uniyama, o Teia de Saberes é o momento para compartilhar conhecimento e experiências. É muito importante que haja essa troca de gerações e as pessoas acima de 60 anos também frequentem a universidade e tragam pra cá esses conhecimentos acumulados durante uma trajetória intensa de vida, vida profissional, vida pessoal. Entrem aqui e façam essas trocas entre si e entre a comunidade universitária em geral. Ah, e lembra do seu amado e da dona Osvaldina que mostramos no começo da reportagem? Eles também participaram de outros momentos da programação do evento. Ele, na oficina Jogos Digitais Plus para a Cognição e Afetividade do Idoso. E ela, da oficina de Gastronomia sobre os Pães do Mundo. Uma pesquisa divulgada pelo site Quero Bolsa apontou a Unisq como a quinta universidade no país com o menor índice de abandono de acadêmicos. A pesquisa usou a base de dados divulgados em outubro de 2018 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. O semestre na Unisq terminou. Acadêmicos e alguns professores já estão curtindo as férias. Mas, para boa notícia, que repercute nacionalmente, não há recesso. A Unisq está no top 5 do ranking de 25 universidades do país com o menor índice de abandono de acadêmicos. A pesquisa é do site Quero Bolsa, uma plataforma de inclusão de estudantes ao ensino superior considerada a maior da América Latina. Para esta análise, foram selecionadas as 100 universidades privadas com o maior número de alunos matriculados na base do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. A média nacional de abandono no ensino superior foi de mais de 24%, já que na Unisq o índice foi bem melhor, 15% de evasão. O resultado é muito positivo, 15%. Apesar de nós, gestores, estarmos muito preocupados, quando a gente olha para dentro, 15% parece muito. Mas, ao fazer a comparação com o Brasil inteiro, sendo a média brasileira quase 25%, e a melhor instituição no Brasil no que se refere à evasão é a Mackenzie, em São Paulo, com 9%, 15% não é ruim. Mas isso não nos contenta. Nós temos que fazer várias ações para fazer com que o aluno que venha para dentro da universidade não pode de forma nenhuma sair. O vice-reitor também afirma que a instituição está buscando algumas medidas para diminuir ainda mais a evasão. Uma das saídas do ensino brasileiro superior, não só da Unisq, é o financiamento. E aí tem várias frentes. Nós estamos trabalhando com a área privada, vários bancos ofertando. Recentemente assinamos com o Banrisul, uma taxa de juros muito boa para o aluno e uma condição muito interessante. Nós temos o financiamento próprio, que é o Crédio Unisq, que também dá uma boa condição. E a professora Carmen, que atualmente é a presidente do Comung, o consórcio das universidades comunitárias, tem feito um trabalho tanto no Estado quanto na Federação, em Brasília, tentando mostrar para os políticos a importância do financiamento estudantil e talvez tentar voltar com o FIES mais atrativo para o aluno. E a reitora da Unisq segue em busca de soluções e parcerias que afetam o acesso de estudantes ao ensino superior. Por isso, ela, como presidente do Comung, o consórcio das universidades comunitárias gaúchas, esteve em Porto Alegre essa semana reunida com um grupo de deputados. No encontro, a reitora da Unisq, Carmen Lúcia de Lima Helfer, descreveu as potencialidades das instituições comunitárias como parceiras do Estado na busca pelo desenvolvimento econômico e social. Além disso, afirmou que o atual cenário das instituições comunitárias exige certa atenção. O secretário estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia, Luiz da Cunha Lambi, que representou o governador Eduardo Leite na reunião, garantiu que, por parte do Estado, o apoio às comunitárias é fundamental e deve ser mantido. A seguir, aumenta a procura por atendimento médico aqui no SEMAI. Fique com a gente, o Unisq Notícias volta já! Fique com a gente, o Unisq Notícias.